Cerca de 5% da população é surda e parte dela usa libras como auxílio para comunicação. De acordo com dados do IBGE, esse número representa 10 milhões de pessoas. Quando o assunto é educação, a população surda se enquadra em porcentagens muito baixas de formação. Mas em Goiânia, a Associação de Surdos busca a inclusão dessas pessoas, seja através da educação com a escola bilíngue de surdos, assistência social, saúde ou esporte. Atualmente nós temos o Centro Educacional Bilingue de Surdos, que é muito importante para toda a associação e também para todo o estado. Nós temos em torno de 150 alunos e é muito importante que todas as famílias tragam seus filhos, porque aqui eles vão ter um reconhecimento da sua identidade, cultura surda e é extremamente importante. O presidente da associação, Leonardo, que tem a voz interpretada pela Josiane, perdeu a audição ainda muito novo, depois de uma catapora, mas a surdez nunca foi uma barreira. Trabalho como coordenador aqui no SEBS Goiânia, tenho formação, sou formado e licenciado em Letras Libras, estou atualmente cursando o curso de pedagogia bilíngue pelo IFG. E também quero dizer a todos os surdos que é possível sim vocês terem essa formação, todos os surdos da comunidade terem esse futuro melhor. Essa é uma das 12 salas do SEBS Goiânia. A escola atende mais de 50 alunos dividido em dois turnos, matutino e vespertino. A escola já existe há mais de 30 anos, mas a partir de agora, ela se torna a primeira escola bilíngue de surdos do estado de Goiás e a terceira do Brasil. Uma conquista sem precedentes. A escola bilíngue de surdos tem a Libras como primeira língua, como língua de instrução, e o português como português escrito. E a escola, a organização dela é toda preparada para esse surdo, os materiais pedagógicos, as metodologias, as estratégias. Os professores, eles são fluentes em língua de sinais, os professores ouvintes, e temos também os professores surdos, que são fluentes na sua própria língua. Então, tudo isso oportuniza uma qualidade no ensino e no desenvolvimento desse aluno surdo.